E hoje termina, Prisco, olha só, o prazo de defesa do presidente Michel Temer e também da ex-presidente Dilma Rousseff no processo que julga a chapa formada pelos dois na eleição de 2014. No Supremo Tribunal Federal foi rejeitado o pedido do ex-presidente Lula para anular grampos autorizados pelo juiz Sérgio Moro. Um dos primeiros casos em que Alexandre de Moraes votou no Supremo Tribunal Federal foi o pedido do ex-presidente Lula para anular os grampos de conversas entre ele e a ex-presidente Dilma Rousseff determinados pelo juiz Sérgio Moro. O recurso foi negado por unanimidade. Todos de acordo, essa é a proclamação do resultado. Já no Tribunal Superior Eleitoral, Dilma, o presidente Michel Temer, o PSDB e o Ministério Público Eleitoral têm até hoje para se manifestarem na ação que investiga a chapa Dilma Temer. A expectativa é que o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, envie o voto em três semanas. O relator vai dizer também se as contas eleitorais de Dilma e Temer devem ou não ser julgadas separadamente. Eu acabei me antecipando, né, Eudiane, e entrando no assunto, mas de qualquer maneira, só para finalizar, eu diria o seguinte, que Lula da Silva vai ter muita dificuldade de chegar em 2018 com condições de disputar as eleições. não só pelo componente de um risco concreto de condenação, como também porque a justiça eleitoral seguramente vai barrá-lo em termos de ele ter condição de elegibilidade.